Chega galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para fazer mais um vídeo dessa série que eu pretendo fazer cada vez mais vezes, que é o Todos os Combos. Pegar um deck e mostrar todos os combos, não todos, nesse aqui não tem todas as combinações, mas tudo que você precisa saber e que consequentemente você acaba entendendo outras situações, vai saber combar nelas também. Mas todos os combos do Trap Tricks e nesse caso aqui, o Rica Trap Tricks, que eu acho que é uma das melhores formas aí de jogar de Trap Tricks. Eu estou fazendo isso porque o Trap Tricks está lançando no Master Duel também, então não só para essa galera que está tendo o primeiro contato no Master Duel vai ser útil, como também vai ficar para a história aí, porque o Trap Tricks é um deck estrutural, então sempre vai ter novos jogadores, gente que precisa aprender esses combos e tá aqui, fica esse registro, certo? Então deixa um like no vídeo aí, inscreva-se no canal se for novo por aqui, tem muito conteúdo e várias informações no comentário fixado e a gente faz live de segunda a sexta a partir das 14 aqui no canal também, tá? Então vamos lá, eu vou pegar aqui e eu vou tentar fazer isso bem simples, explicando bastante para ficar claro, mas se for necessário, volta o vídeo, vê de novo, entende, porque de fato é complexo. Aprender coisa nova em Yu-Gi-Oh, aprender deck novo, combo novo, não é fácil, então volta, assiste de novo, copia, memoriza, né? Enfim, então vamos do mais simples para o mais complexo, começando aqui o combo só com amantes, tá? Porque você precisa saber das Trap Tricks do seu main deck, as monstros do deck, né? Elas são todas afetadas por efeitos de Holy Normal Traps, né? Então as Mirror Matches são bem interessantes, certo? E amantes, todas elas, praticamente todas elas, quando entra um Normal Summon faz alguma coisa e quando entra um Special fazem outra. Amantes é a única que não, na realidade, né? Amantes, quando ela é Normal Summon, ela te permite buscar um monstro Trap Tricks. Então vamos fazer nosso combo aqui só com amantes e fazendo Normal Summon da amantes, ela entra, faz efeito para buscar um monstro Trap Tricks. O monstro Trap Tricks que nós vamos buscar é novo, lançou no Estrutural e vai ser lançado no Master Duel. É a Arachnocamp, a Aranha, talvez eu chame ela de Aranha. Ela é inafetada por Trap também e uma vez por turno, quando você controla um Trap Tricks, você pode ativar o efeito dela e ela entra em Special Summon. Quando você faz isso, você só pode fazer Inseto e Planta do Extra Deck, não pode esquecer disso. Você fica alocado para Inseto e Planta, mas isso te atrapalha pouco. E ela tem um outro efeito que pode ser importante também, que é enquanto ela estiver no campo, a primeira vez que uma carta sua Spell Trap virada para baixo seria destruída, ela não é. Para cada uma delas, então cada carta virada para baixo sua tem uma vida. A primeira vez que morrer não é, certo? Mas vamos aqui, vamos fazer, usar a nossa Mantis para fazer a Cera. A Cera é o principal monstro do nosso deck, não é novo, mas vale explicar. Ela, é, é, todos os monstros Trap Tricks do seu Extra Deck são inafetados por Trap, certo? É, e, ou quase todos, enfim. E ela, quando vê o monstro Trap Tricks ativar seu efeito, ela seta um Trap Hole do deck e, quando ela vê uma Trap ser ativa, ela faz Special Summon de um ser ativada, talvez. Faz Special Summon de um monstro Trap Tricks do deck, tá? Então, aqui, o que nós vamos fazer é ativar o efeito da aranha para ela entrar em Special Summon. E, como a Cera viu você ativar o efeito monstro Trap Tricks, ela vai setar uma Trap do nosso deck e nós estamos setando a Roluteia. A Roluteia é outra carta nova e ela é uma Trap que, quando você ativa, ela entra no campo como um monstro, certo? Um monstro level 4 aqui, terra, planta, certo? Trap Tricks, isso é relevante também. E ela é uma Trap, porque, né, cartas armadilha, no turno que você seta ela, mesmo que seja pelo efeito da cera, você não pode ativar. Mas ela te permite, desde que você descarte uma Trap normal, certo? Uma Trap que não é Continuum, uma Trap que não é Counter. Então, no turno que você setou, se você descartar uma Trap, ela pode entrar, ela pode ser ativada e entrar a Special Summon. Ela tem um outro efeito que é muito relevante também. Porém, no cemitério, ela pode se remover do cemitério pra fazer a invocação especial de um Trap Tricks do seu cemitério. Isso a qualquer momento. Desde que você não tenha ativado ela no campo. Então, por turno, ou você ativa ela no campo, ou você ativa ela no cemitério. Ou um ou outro. Então, dá pra no seu turno você ativar ela no campo, no turno do oponente você ativa ela no cemitério. E os monstros Trap Tricks que vêm do cemitério vão fazer coisas, né? Então, estamos aqui, a Cera setou essa Trap e é isso que dá pra fazer só com o Mamantes. Mas eu vou te mostrar o que acontece no turno do oponente. Porque a gente passa pro turno do oponente, certo? E conforme ele for jogar e for conveniente, a gente pode ativar a Roluteia. A Roluteia não faz nada, só entra no campo como um monstro. Mas a Cera, quando vê você ativar uma Trap, te permite fazer Special Summon de um Trap Tricks do deck. E a gente poderia trazer qualquer um. Nesse caso aqui eu tô trazendo a Pudica, que é um monstro novo também. E eu só vou falar o que importa aqui agora pra ficar mais simples. A Pudica, quando é Special Summon, você pode selecionar um monstro que foi Special Summon no campo do oponente. E remover ele até a próxima... Quer dizer, você remove ele. Ela entra, seleciona um bicho Special Summon e remove. Na próxima fase de apoio, Stand By Phase, o seu oponente pode fazer a invocação especial de um dos monstros removidos dele. Não precisa ser necessariamente o monstro que você removeu. Qualquer monstro removido dele, ele pode trazer na fase de apoio de novo. Isso aqui é uma interrupção, né? Ele precisava desse monstro, ele precisava ativar o efeito, ele precisava dele no campo pra fazer um link, uma fusão, não sei. Você remove e desliga. Por mais que ele possa voltar, você desliga. E aí o negócio é que quando ele volta, é um Special Summon. Então você pode dar os seus buracos armadilha, você pode dar os seus Trap Roles nessas cartas, né? Então, mesmo essa jogada muito simples, fez muita coisa acontecer. Gerou uma interrupção, né? E claro, né? Conforme a Pudica entra ativando efeito, a cera ativa o outro efeito. A Pudica ativou o efeito pra remover. A cera ativa o outro efeito dela, porque viu um Trap Tricks fazer efeito e você seta mais uma Trap aqui. Então, no seu turno, você pode de novo fazer um monstro, fazer efeito da cera. Você pode tudo fazer acontecer de novo. Além de que, eventualmente, você vai ter a Roluteia no cemitério pra trazer monstro do cemitério, certo? Enfim. Tá aqui, vamos para um próximo combo. Esse aqui é o mais simples, o combo aqui de só Mantis na mão. Agora vamos fazer um combo só Mirmélio na mão, né? A Mirmélio, quando entra, ela busca um Trap Hole do seu deck, isso Normal Summon, e quando entra e Special Summon, ela obrigatoriamente ativa o efeito pra destruir uma Spell Trap do oponente. Então, vamos lá. Efeito aqui, Normal Summon do Mirmélio, efeito pra buscar um Trap Hole. Nós vamos buscar a Roluteia, e aqui a gente pode fazer a cera, certo? E nesse caso, a gente só tem a opção de setar a Roluteia mesmo, e no turno do oponente, ativar a Roluteia pra fazer efeito da cera, e provavelmente trazer uma Pudica e remover um monstro do oponente. Então, entenda que a Mantis sozinha colocou um bicho a mais na mesa, mas as interrupções e as jogadas são idênticas, né? Vamos aqui avançar, vou mostrar um outro combo aqui, depois de você ouvir essa mensagem. Opa! O próximo vídeo pode estar sendo patrocinado por você, se você clicar no Seja Membro aqui embaixo, e a partir de R$2,00, apoiar todo o nosso projeto, todo o canal aqui. E além de me permitir ficar fazendo conteúdo, fazendo vídeo, pra te fazer dar uma risada aí, você ainda ganha várias coisas. Tem acesso a vídeo antecipado, tem grupo no WhatsApp, e tem sorteio também, eu vou estar sorteando esse playmatch aqui pra galera que é membro elite ou superior, e com R$5,00 você já poderia estar participando desse sorteio. Então, clica aqui embaixo no Seja Membro e garanta isso. Eu sou muito grato a todo mundo que pode apoiar, e especialmente grato a galera que apoia com um pouquinho mais, e eu vou agradecer cada um deles, os meus patrões aqui. Começando pelos membros milionários, muito obrigado aí, o Juscelito Alba, o Pedro Esgrilli, o Alan Michel e o Sérgio Silva, e agora sim, os patrões aí, o E.T. Bilu, o Everton Martinelli, o Vinícius Andrade, o Felipe José Ragazzi, o Galfo, o Vitor Fernando, o Lucas Cardoso, o Bruno do Carmo, o Jogador Pedro, o Célio Silveira, o Arthur Vilela, a Glau Watanabe, o Dutra, o Tio, o Gabriel Monzani, o Murata, o Osamo, o Charizaldo, o Cross e o Vitinho, tamo junto. Então clica no Seja Membro aqui embaixo, torne-se um membro, e bora continuar com o vídeo. E, então vamos lá, vamos começar a adicionar complexidade nos combos aqui, conforme a gente coloca mais cartas, né? Nesse caso aqui, uma Mantis e uma Trap normal qualquer, ok? Vamos lá, vou fazer aqui na nossa Mayface, é claro, Normal Sumo do Mantis, efeito pra buscar a Aranha, usar a Mantis pra fazer a Cera, e aqui foi um misclick, tá bom? Pronto, a Cera vai pra lá, e aí, efeito da Aranha na mão, pra fazer com que a Cera veja um Trap Tricks ativar efeito, e sete uma Trap do deck. Vamos setar aqui o Roluteia, e lembra o que eu te falei, a Roluteia, Traps não podem ser ativadas no turno que elas são setadas, mas a Roluteia permite que você faça isso com ela, desde que você descarte uma Normal Trap. E aqui, nós temos o Weavely Match, que é uma Normal Trap, que inclusive tem muita sinergia com o deck Weavely aqui, faz muito sentido usar. Então, vamos fazer efeito da Roluteia aqui, descartando a Trap, pra ela, vamos ativar, né? Pra ela entrar, e aí a Cera viu uma Trap ser ativa, mesmo que seja do oponente, então ela pode fazer Special Sumo de um Trap Tricks aqui na mesa, tá? Esse board aqui, nesse replay, eu fiz de uma forma pra simplificar, tá? Nós estamos aumentando a complexidade passo a passo, mas entenda que 4 bichos na mesa é o seu número mágico, e você consegue fazer muita coisa, mesmo contando a Cera, 4 bichos na mesa é seu número mágico. Aqui nesse replay, eu até me enganei aqui, tá? Porque, enfim, quando o Mirmélio entra Special Sumo, obrigatoriamente, ela ativa o efeito pra destruir uma Spell Trap do oponente, mesmo que ela não tenha, ok? Então, ela vai entrar e ativar, mas aqui não aconteceria nada, porque a Cera só faz uma vez por turno cada um dos efeitos, né? Ela já acertou Trap, porque viu a Aranha fazer seu efeito, certo? Mas a Mirmélio ativaria de qualquer forma e poderia acertar uma Trap se não fosse o caso. Aqui eu me enganei e eu fiz efeito da Cera e você tem uma Trap aqui, tá? Na hora de gravar esses replays aqui, eu me enganei, mas não poderia fazer aqui agora. E nessa situação, você poderia... Você tá locado pra planta e inseto, não se esqueça disso, mas você pode fazer um XYZ aqui. Por exemplo, a Raflesia, né? A Raflesia é uma das cartas mais antigas do Trap Tricks, é a segunda leva de Trap Tricks e ela é inafetada por efeitos de Trap enquanto tem matéria. Monstros Trap Tricks que você controla, exceto ela mesma, não podem ser destruídos por batalha ou por efeito. Então a Raflesia tá defendendo os seus dois monstros de batalha e efeito e o oponente só pode dar alvo em monstros Trap Tricks que você controla... Digo, ele não pode dar alvo em outros monstros Trap Tricks que você controla só na Raflesia. Então tá defendendo de alvo e destruição de efeito e batalha. A Raflesia é muito boa. Além do mais, que a qualquer momento que você poderia ativar um Trap Hole, você pode ativar ele do seu deck. Então, por exemplo, quando o oponente... eu não sei se eu mostro aqui... eu vou mostrar... tá, não vou. Mas enfim, quando o oponente invocar um monstro, tem Trap Roles que destrói e remove, por exemplo, um monstro que foi invocado que tenha pelo menos 1.500 de ataque. Então a Raflesia tira uma matéria, joga essa carta que pode ser ativada do deck pro cemitério e aplica o efeito dela. E é relevante entender que é a Raflesia que tá fazendo, não é uma Trap que tá fazendo, certo? Mas enfim, é pra se mostrar aqui que as coisas começam a acontecer quando você tem mais cartas. Vamos fazer de novo? Só que agora é um Mirmélio e poderia ser qualquer Trap aqui, mas vamos colocar um Trap Hole porque muda um pouquinho e você já vai aprendendo, tá? Então, mais ou menos a mesma ideia. Normal Sumo da Mirmélio, efeito da Mirmélio, ela vai buscar uma Trap. Aqui a gente busca a Roluteia, certo? Vamos aqui fazer a Cera. E aí a gente não tem um efeito de monstro pra Cera ver ainda, então nós vamos ter que fazer na raça. Certa o Roluteia e ativa o Roluteia descartando uma Trap pra ela entrar. Conforme ela entra, a Cera faz efeito pra trazer um bicho do deck. Ok? Trouxemos aqui a Dioneia. A Dioneia, quando é Normal Summon, dá Special Summon de uma Trap Tracks do seu cemitério. E quando ela é Special Summon, você pode setar um Trap Hole do seu cemitério até a sua próxima End Phase. Deixa eu confirmar. É, na sua próxima End Phase, esse Trap Hole, se ele ainda estiver lá setado, ele é banido. Mas se você ativar, ele vai pro cemitério e já era. É, então, ela vai entrar aqui, a Dioneia vai fazer efeito. A gente seta o Trap Hole, que a gente acabou de descartar. Então, repõe ele aqui. E a Cera, conforme viu a Dioneia fazer efeito, vai setar mais um Trap Hole aqui. E nós estamos trazendo outra Roluteia. E porque essa Roluteia vai ficar presa aqui embaixo da Raflesia. A gente faz a Raflesia, essa Roluteia dificilmente vai sair daqui de baixo, então a gente já traz outra pra já fazer tudo de novo, né? Lembrando que essa Roluteia, no Trap Hole, você ativa, traz a Pudica, remove, tem várias relações assim, né? Eu acho que eu não vou mostrar aqui. Perfeito. Então, já entendi também a relação de Dioneia com o Trap Hole descartado pela Roluteia. Mais um aqui, vamos ver. Agora, nós temos alguns combos envolvendo a Pudica, né? A gente já falou da Pudica, a Pudica é uma das cartas novas. Entre Special Summon removendo um monstro, até a Standby, o oponente pode fazer Special de qualquer monstro removido dele. Mas ela tem o efeito de Normal Summon dela. Quando ela entra, ela te permite buscar o Trap Trip Garden, que é o campo, a fio de spell dos Trap Tricks. E eu já vou mostrar aqui, vamos lá. Na Main Phase, Normal Summon da Pudica, efeito pra buscar o campo. O campo tá aqui, é o Trap Trip Garden. O campo, durante a Main Phase, te permite fazer um Normal Summon adicional de um monstro Trap Tricks. E a primeira vez que cada monstro, inseto ou planta que você controla seria destruído por batalha a cada turno, ele não é destruído. Certo? Então protege de batalha também. Tem mais um efeito. Ele diz que você pode banir um monstro que você controla pra fazer Special Summon de um Trap Tricks da sua mão ou Grave. Às vezes isso é relevante, mas é pouco o que acontece, tá? Enfim, então tá aqui pro dica, buscou o nosso campo. Agora nós vamos aqui fazer Efeito da Aranha. Isso aqui é uma forma de você fazer mais coisas acontecerem. Efeito da Aranha pra entrar em Special Summon porque eu controlo o Trap Tricks. E a gente pode juntar os dois pra fazer a Pingícola. A Pingícola, inafetada por efeito de Trap enquanto ela tiver matéria, ela te permite tirar uma matéria pra buscar o monstro Trap Tricks do deck pra mão. Muito relevante. E ela diz também que se um monstro do oponente for enviado pro cemitério ou banido por um efeito de carta, você pode colocar esse monstro como matéria nela. E ela não é só inafetada por Trap, ela é inafetada por efeitos de monstros do tipo que estão nela. Então quando você rouba um monstro do oponente e coloca nela, não só ele não consegue acessar mais ele porque tá debaixo dela, mas se todos os monstros do oponente for guerreiro e ela roubar um guerreiro, ela começa a ficar inafetada por guerreiros, por exemplo. Então é bastante relevante. Mas não é o caso que nós vamos pensar aqui agora. A Pinguicula entrou e nós vamos fazer o efeito dela pra buscar o monstro Trap Tricks, ok? E nós estamos buscando a Dioneia. E agora sim a gente pode usar a Pinguicula. Sim, nós podemos usar a Pinguicula. Você só precisa usar um não-link Trap Tricks pra fazer a cera. Usar a Pinguicula pra fazer a cera. E aí, ao ativar o campo, a gente pode dar o Extra Normal da Dioneia, que vai ressuscitar um monstro aqui. Acabei trazendo a aranha. E aí, conforme a Dioneia ativou e a cera viu ativar, a gente pode setar uma Trap do deck. Trouxe a Roloteia aqui. E aí fazer, por exemplo, a nossa Raflesia, certo? Então o que tem aqui? Tem a Raflesia e as proteções dela. Tem as proteções do campo. E temos a Trap pra ativar, que vai fazer a cera ativar os outros dois efeitos dela, né? Trazendo uma Pudica pra remover, enfim. Você já entendeu. Então, beleza. Tá aqui mais um combo aqui, que era a Pudica com uma forma de estender. E aqui a gente põe uma outra camadinha de complexidade, que é a mecânica das Ricas aqui. E agora a coisa vai começar a acontecer. Essa é a Rica Princess, é o principal motivo da gente colocar a Rica. E a gente põe pouquinha coisa de Rica no deck, daqui a pouco eu vou te mostrar a decklist. Mas o que você tem que saber da Rica Princess é que durante a sua fase principal, a qualquer momento, você pode fazer a Special Sumo dela. Ela entra em Special Sumo de graça. Mas, se ela entrou por esse efeito, enquanto ela tá no campo, você só pode fazer invocação de Monstro Planta. Ela saiu do campo, tá liberada. Mas enquanto ela estiver no campo, só planta. Isso não é um problema, porque as principais coisas do seu deck são Monstros Planta. Certo? Ela tem um outro efeito, já já a gente fala disso. Então vamos lá. Vamos aqui, eu acho que esse é o full combo do deck, talvez, não tenho certeza. Tá aqui ó, Mermelho na mesa, efeito da Mermelho, pra buscar uma Trap. Buscamos aqui o Fluid Gate Trap Hole. E agora, eu vou fazer a Special Sumo da Rica Princess, só pra colocar outro Monstro Level 4 na mesa, e fazer ali a mesma linha da Pingícola, certo? Pingícola na mesa, vamos tirar uma matéria, pra buscar o Monstro Trap Trix, e aqui tô buscando a Aranha. Então entenda que, nessa, é, por um lado, a Mante só busca Monstro, e o Mermelho só busca Trap. Fazendo, combinando com o Rica Princess, a gente consegue ter as duas coisas na mão, e fazer tudo acontecer, certo? Então vamos lá, vamos usar a Pingícola pra fazer a Cera, efeito da Aranha aqui, pra entrar a Special Sumo, agora nós estamos presos em planta e inseto, certo? E a Cera viu um Trap Trix ativar efeito, então pode acertar uma Trap do deck, vem o Roluteia. A gente pode ativar o Roluteia, descartando a nossa Trap, pra entrar a Special Sumo, e também desencadear o outro efeito da Cera, que vai trazer o Monstro do deck. Quem nós vamos trazer aqui, é a Dioneia, porque a gente quer repor aqui o Trap Hole, e fazer ainda mais coisas, né? Setamos aqui o Trap Hole, lembra que eu te falei que 4 monstros no campo, é o seu número mágico, e aqui a gente vai fazer muita coisa acontecer, tá? Vamos lá, nós vamos fazer um link, e o link que nós vamos fazer aqui, é a Jasmine. O que você precisa saber da Jasmine, tá? Se a sua vida for maior que é do seu oponente, essa carta, e qualquer monstro planta, que ela aponta, não podem ser destruídas por batalha, tá? Então, defende algumas cartas. Ela tem um efeito aqui, que quando você ganha ponto de vida, você busca o monstro planta do deck pra mão, isso não vai acontecer nesse deck, você não consegue ganhar ponto de vida, mas ela também diz, que você pode tributar o monstro, que essa carta aponta, pra fazer a invocação especial, de um monstro planta do seu deck, em defesa. Isso vai ser relevante, tá? Mas antes, a gente tem que fazer mais uma coisa. Vamos juntar os nossos dois monstros aqui, pra invocar a Rica Estrena, Rica Queen Estrena. É o monstro planta, tá? Então, tá dentro do nosso lock, faz com qualquer dois monstros level 4. A Estrena, ela tem dois efeitos, que vão ser muito legais aqui. O primeiro que ela permite, você ativar o efeito, tira numa matéria, pra pegar o monstro planta pra mão, então, mesmo que seja, o material que ela acabou de tirar, pode, desde que você já tenha, um monstro planta na mão, certo? Você pode pegar, a mesma matéria que você tirou, e aqui nós vamos pegar a Dioneia. A Dioneia, é um follow up, muito bom, ou seja, uma forma de jogar, no próximo turn, porque ela já entra, trazendo mais alguém, e aí, muita coisa acontece, a partir disso, ainda mais, dependendo do que você já tem, no campo, certo? Então, a Estrena aqui, nesse primeiro momento, pegou uma carta pra gente jogar no próximo turno. Daí, nós vamos fazer efeito da Jasmine, e tributar um planta, a qual ela aponta, pra fazer a Special Summon, de um monstro planta do deck. E aqui, a gente pode trazer a Pudica, como é turno zero, não tem nada pra Pudica fazer aqui, até então. Porém, a Estrena tem um outro efeito, ela diz que, quando ela for tributada, e a Jasmine acabou de tributar ela, ela pode fazer Special Summon, de um monstro rank 5 ou maior, planta XYZ, do seu extra deck, e se você quiser, você pode colocar a Estrena, como uma matéria XYZ dela. Nós vamos fazer isso, a gente claro que quer, ativar esse efeito aqui, pra trazer pro campo, um monstro planta, cadê? De rank 5 ou maior, nós trouxemos a Teardrop, Rica Queen aqui, e colocamos a Estrena, de matéria dela, tá? Já já te falo o que ela faz, mas pra gente completar o nosso turno, vamos usar essa Pudica aqui, pra fazer outra cera, aqui no campo, tá? Por quê? Porque a gente tem uma trap, a gente quer que a cera veja, ativar a trap, a gente tem aqui, o Roluteia no cemitério, que pode se remover, pra dar Special Summon, ou Trap Tricks, e aí, esse Trap Tricks que vai entrar, a gente quer que a cera veja, pra fazer coisas acontecerem, né? Então, a cera é bastante importante, estar sempre na sua mesa. E essa cera tá protegida, pela Jasmine aqui, enquanto você tiver mais vida, é... né? Ou igual, higher than your opponent, não, tem que ser maior, né? Os bichos não podem ser destruídos aqui, certo? E a nossa Teardrop, ela, a qualquer momento, pode tirar uma matéria, pra selecionar um monstro no campo, e tributar. Então, é... quando o oponente for jogar, a Teardrop, tá matando um bicho dele, tá tributando um bicho dele. Você tem a Trap, aqui, pra interagir também, e a qualquer momento, eu posso remover a Roluteia, pra trazer alguma das minhas Trap Tricks, aqui, do Grave. Ou pra matar uma Spell Trap, ou pra remover um monstro Special Summon. Então, é mais uma interação, além de ter o follow, ter a jogada, pro próximo turno na nossa mão. E tem mais uma coisa, que é a própria Rica Princess, o outro efeito da Rica Princess, né? Ela diz que aqui, que... Cadê? Vamos lá. Enquanto... Quando o seu oponente ativar um efeito de monstro, enquanto você controlar um monstro rica, então tá aqui, a nossa Teardrop é o monstro rica que a gente controla, você pode embaralhar a Rica Princess do cemitério, ou da mão, você volta do cemitério ou da mão pro deck, e tributar o monstro planta pra negar esse efeito. Então, a qualquer momento que o oponente ativar um efeito de monstro, a gente embaralha a Rica Princess, tributa a Jasmine pra negar esse efeito de monstro, certo? Então, isso aqui que a gente fez gerou quatro interações, quatro negações, e ainda a Dioneia pra jogar no próximo turno. Além de que, essas interações estão espalhadas, né? Então, se o oponente ativar um High Geek pra matar todos os monstros, ainda tem a Trap, e o Reborn do bicho no cemitério. Se o bicho, se o oponente ativa uma carta pra matar as suas Trapes, Spell e Trapes, você ainda tem a Teardrop, a Rica Princess, e a Trap no cemitério, né? Então, estão bem espalhadas as interações, e isso é bastante relevante, certo? Esse é o nosso full combo aqui, do Rica Trap Tricks, e é bastante fácil você fazer isso, como você viu aqui, né? A gente fez com duas cartas. Talvez a melhor combinação de duas cartas, mais duas cartas. Vamos pra mais um aqui, esse aqui tá com três cartas, né? E é só pra você entender também outra função da Rica Princess. Esse seria um combo de Mantis mais qualquer Trap, que a gente já viu lá, que faz esse mesmo campo aqui, né? Lembra que quando a gente tinha Mantis e qualquer Trap, a gente chegou nos quatro bichos e faria essa mesma mesa. Mas digamos que a gente tem também a Rica Princess, e quando a gente foi jogar, a gente fez normal sumo da Mantis, falou efeito, e ele tomou. Ela tomou uma interação, tomou alguma coisa, e foi negada. Isso aqui pararia o turno completamente, se a gente não tivesse o Rica Princess. Não daria pra fazer nada. Você faz uma seripassa, certo? E olhe lá, talvez você nem fizesse a cera. Então, a Rica Princess, ela te dá resiliência. Além de consistência, ela te dá resiliência, né? Então, tomou interação? Beleza. Efeito da Rica Princess, entrando em Special Summon, a gente pode juntar pra fazer uma Pinguicula, efeito da Pinguicula, buscando aqui, uma Aranha, e aí você já conhece esse padrão, onde entra a cera, a Aranha faz efeito, a cera faz efeito também, seta a Trap, e aí a Rodoteia ativa, a gente tinha a Trap na mão, né? Ativa descartando, pra entrar a Special Summon, trigar a cera, e aí de novo, quatro bichos na mesa. E note que, eu trouxe a Dioneia ainda assim, eu não tenho Trap Hole, pra repor, mas eu trouxe a Dioneia ainda assim, porque a Dioneia é importante lá na frente, eu vou te mostrar, né? Então, estamos com o mesmo setup de quatro monstros, vamos fazer de novo aqui, ó, e, é, Estrena, certo? É o nosso padrão aqui, e por que que tem que vir a Dioneia? Porque a Dioneia tem que voltar pra sua mão, né? Você quer ficar com a Dioneia na mão, pro próximo turno. Então, é por isso que a Dioneia sempre tem que vir, no efeito da cera, certo? É, então, Estrena, tirando a matéria aqui, pra pegar a Dioneia pra mão, efeito da, da Jasmine, pra tributar e trazer a Pudica, e ela traz o monstro planta. Por que sempre a Pudica? Porque a gente quer a Pudica no cemitério, junto da Roluteia. Porque quando a gente quiser, a gente pode remover a Roluteia, e rebornar a Pudica, removendo o monstro, né? Então, aqui a gente sempre precisa acessar a Pudica. Se a gente já começou com a Pudica na mão, aí, provavelmente vai ser ela ainda assim, mas poderia ser outra coisa. É, mas como a gente não tem a Pudica online no jogo, a Pudica não tá acessível, a gente precisa tornar ela acessível, né? Mas antes, efeito da estrela, se transformando na Teardrop, e aí sim, nós vamos aqui fazer a nossa cera, e é a mesma coisa, porém, a gente não tem um Trap Hole, certo? O Trap Hole que a gente tinha foi porque o Mirmélio buscou no outro jogo, mas é a mesma linha aqui, ok? Então, beleza. E agora, a gente tem um último combo, que é, beleza, isso aconteceu, jogamos no turno do oponente, como é que a gente finaliza o jogo? É muito importante saber também, né? Digamos que a gente fez um combo aqui, esse combo, ele foi, eu acho que foi, eu comecei com o Mirmélio e qualquer Trap, certo? E é mais ou menos esse combo aqui que a gente faz, tá? É um combo relativamente fraco, ok? Mas vamos jogar aqui, né? O oponente vai jogar, digamos que na main phase dele, ele baixa um monstro, e aí a gente tá ativando o efeito da Raflesia, é custo, tirar a matéria, e jogar o Trap Hole pro cemitério, é custo, só aí você fala, efeito da Raflesia, paga o custo, joga tudo, efeito da Raflesia, e aí ela aplica o efeito do Trap Hole que você jogou pro cemitério, então aqui, no normal sumo do oponente, a gente já virou ele pra baixo, que mais que tem, e aí a Cera viu você ativar, né? Um efeito de Trap Tricks, ela vai setar aqui uma Trap, ok? E acabou que eu fiquei com duas Roluteias aqui, tá bom? Eu acho que isso não vai fazer diferença, mas, o oponente, digamos, ele fez normal sumo, setou um bicho, aí ele fez um Special Summon, eu ativo a Roluteia, a Roluteia aqui já tava setada, né? Pra trigar a Cera, e trazer um bicho do deck, trouxe a Pudica, a Pudica vai fazer efeito aqui, pra remover esse Special Summon, então o oponente tem um monstro removido, e um monstro face down, certo? E aí, parou por aí, ok? Na Standby do oponente, pelo efeito da Pudica, ele pode fazer um Special Summon, ok? E conforme ele fizer, voltou pra cá, eu posso, de novo, ativar a Raflésia, pra aplicar um outro efeito, o monstro acabou de ser Summon, então, vou aplicar outro efeito de Trap Hole aqui, e aí, o monstro que entrou, acabou de ser destruído e removido, certo? Beleza, então é o efeito da Raflésia aqui. E aí, a Cera já ativa o efeito de novo, e pode setar mais uma Trap aqui, setou mais um Trap Hole, isso não vai ser relevante, tá bom? Eu acho que eu esqueço de passar pra Main Phase, daqui a pouco eu lembro, mas estamos na Main Phase, e agora vamos juntar esses dois bichos, não fizemos invocação nenhuma ainda, né? Pra fazer uma Pingícola. Quando você quer finalizar, você tem que ter algumas coisas em mente, já já eu te falo, tá? Mas vamos fazer essa Pingícola, efeito da Pingícola, tirando uma matéria, pra buscar um monstro Trap Tricks. Entenda que a Dioneia, é o seu melhor Normal Summon, a partir do turno 2, quando você quer finalizar, a Dioneia faz dois monstros. Nesse deck, você quer ficar enchendo o seu campo de monstro, já já você descobre porquê. Beleza? Então buscamos, só agora eu lembrei que eu tinha que passar pra Main Phase, perdão, e aí vamos fazer Normal Summon. Tá, isso foi um misclick, eu ia dar Normal Summon, eu dei um misclick, acabei removendo, então eu vou voltar aqui, perdão, tá? Pronto, vamos agora sim, Normal Summon da Dioneia, e a Dioneia entra fazendo efeito pra rebornar um bicho. Então, se precisasse, do jeito que a gente imaginou aqui, não tem nada, tem só um bicho face down, né? Mas se precisasse, a Pudica entrava aqui agora, fazendo efeito pra remover monstro do oponente, certo? Se fosse o caso, ela poderia aqui lidar com mais o monstro do oponente. Mas vamos continuar, e agora eu vou juntar as duas aqui, pra fazer a Alômeros. A Alômeros, ela é inafetada por Treps, enquanto tiver matéria, e você pode tirar duas matérias dela pra fazer Special Summon de um level 4 Inseto ou Planta do seu grave. Então, vai rebornar um Inseto ou Planta. E aí ela diz que se o oponente sair do campo, por banido ou pro cemitério, você pode atachar, desde que ela tenha matéria. Você pode tirar uma matéria pra... Minto, ela não atacha, perdão. Você tira uma matéria pra fazer Special Summon pro seu campo. Então, quando o bicho morre, tira a matéria e faz Special Summon pro seu campo. Certo? Isso acontece bem pouco. Porque quando ela faz efeito, ela tira as duas matérias dela. Então, ela dificilmente vai ter matéria pra fazer. E spoiler, você vai fazer essa Alômeros sempre pra finalizar o jogo. É muito improvável você fazer Alômeros em outra situação. Então, efeito dela, tiro as duas matérias pra rebornar um bicho aqui, e eu rebornei o Mermelho, que poderia entrar matando uma Spell Trap, né? Obrigatoriamente ativa, mas mataria uma Spell Trap. Então, aqui a gente já removeu um bicho, e matou uma Spell Trap, certo? E tamo enchendo o campo de bicho. A gente ainda poderia ativar essa Trap, pra ela entrar, e a Cera trigar, e trazer outro bicho. Mas já tem muito monstro na nossa mesa, a gente não vai precisar. O que nós vamos fazer aqui, é ativar o Roluteia do cemitério, removendo, pra rebornar um bicho. E a gente reborna a Dioneia, e a Dioneia pode até ativar o efeito, e setar um Trap Roli do nosso cemitério. Enchemos o campo de bicho, certo? O que que, pra finalizar, a gente precisa? A gente precisa de três Trap Tricks, a Alômeros, e a Pingícola. Ok? Três Trap Tricks, a Alômero, e a Pingícola. Então, três Trap Tricks, sem contar elas, né? Então vai ser normalmente, a Alômeros, a Pingícola, a Cera, e dois bichos. Seja um... Tem várias formas de você encher o campo, e é justamente através da Dioneia, e da Alômeros, você vai aumentando a quantidade de monstros no seu campo. E aí você pode juntar os três mais fracos, aqui, então foi o 1600, o bicho em defesa, e a própria Cera, pra fazer a Atipus. A Atipus é outra carta nova. E ela tem vários efeitos importantes. Ela... Você faz ela com dois ou mais monstros, incluindo um inseto ou planta, então você não tá alocado pra... pra... é... Trap Tricks, e não se esqueça que se tiver um Trap Tricks, que é inseto ou planta, e qualquer outro dos dois bichos, você faz Atipus. Isso é relevante. Ele... Link Summon inafetado por Trapes, todos os monstros Trap Tricks que você controla, ganham mil de ataque, enquanto você tiver uma Normal Trap no Grave, mega importante, e uma vez por turno, você pode selecionar cartas Face Up que o oponente controla, pela quantidade de inseto ou planta que você controla, então aqui você poderia selecionar quatro Face Up do oponente, e aí você nega todas essas quatro, certo? Cadê? Nega todas elas, os efeitos delas. E você ainda pode aplicar um outro efeito, remova um Normal Trap do seu cemitério e destrói uma dessas cartas que você selecionou. Então eu poderia aqui ativar o efeito dela, selecionar quatro cartas e negar o efeito delas, e ainda remover uma pra matar uma das Face Up. Nessa situação que a gente imaginou, não tem nada nessa mesa pra gente negar, mas a gente poderia. E aqui tá todo mundo ganhando mil de ataque. Então, a Atpus tá batendo dois e oito, a Dioneia batendo dois e sete, a Alômeros três e dois, e a Pingícola três e cinco. Três e cinco com três e dois, são seis e setecentos, certo? Tá faltando mil e trezentos de dano, que os dois e oitocentos da Atpus são ainda mais fortes. E como o oponente tem um bicho Face Down, a gente precisa de mais um ataque pra lidar com isso, certo? Então, é bem fácil você fazer esse board, ou um board parecido com esse aqui, nesse deck, e finalizar matando e resolvendo várias cartas no processo, certo? Esse é o combo mais complexo, talvez valha a pena você voltar e assistir ele múltiplas vezes. Mas entenda que durante o seu combo pra matar, você quer fazer Pingícola pra buscar ou Aranha ou Dioneia, que são cartas que aumentam a quantidade de bicho. Você pode buscar também Mantis, que vai dar Normal Summon fazendo Aranha. E nisso aí, você aumentou em dois a sua quantidade de bicho, né? Ou em um, na realidade. Porque você tinha dois, virou a Pingícola, a Pingícola virou a Mantis e a Aranha, certo? Então você aumentou em um a quantidade de bichos que você tem. Então, não se esqueça disso. Mas normalmente você quer dar Normal Summon da Dioneia. E não se esqueça que a Alômeros mantém a mesma quantidade de bicho, mas aumenta o ataque, né? Você tinha dois bichos, virou a Alômeros, a Alômeros rebornou alguém. Só que antes era dois, sei lá, bichos de 1600. Agora é um de 2 em 200 e um de 1600, né? Então vai aumentando o dano na mesa, certo? Então tá aqui, vou passar pela decklist rapidinho. Essa decklist é uma lista que eu tô usando no TCG, mais ou menos, tá um pouquinho adaptada. A gente tá usando, no TCG eu usaria 3 Prosperity, no Master Duo eu tenho um só. Se fosse pra colocar 3 Prosperity aqui, provavelmente sairia a segunda Dioneia e um Book of Moon, ou alguma coisa assim, pra colocar 3 Prosperity. Mas é muito importante esse line-up aqui, 3 Rica Princess e uma Ricla Glamour. O que a Ricla Glamour faz? Ativa, busca uma Ricla Princess. 2 Rica Princess na mão não é ruim, não se esqueça que ela é uma Veiler, você pode descartar ou embaralhar da mão pra fazer o efeito dela, não é ruim. A quantidade de traps, né? Os trap holes não são bons, você quer usar o mínimo possível dos trap holes normais, a Rolutesc é usar 3, mas os trap holes o mínimo possível. Eu acho que 3 é o mínimo possível, e eu acho que esses aqui são os mais interessantes. O Floodgate é ótimo, ponto. E esses dois aqui também são bons, mas são especialmente bons versus o Brenda de Despia, né? Porque a única coisa que você tem pra fazer versus o Normal Summon do All-Bass é dar o Bottles e remover o All-Bass, então, ok. E a única coisa que você tem pra fazer versus a fusão lá, o Mirror Jade, é embaralhar ele, porque aí ele não vai te dar High Geek, certo? Então o Time Space, você paga mil pra cada bicho que entrou Special Summon do Extra ou da mão, e embaralha e toma mil de dano pra cada um que você embaralhou, né? Então se for vários ao mesmo tempo, embaralha todos e você toma mais dano. Então, gosto muito desse lineup de trap holes aqui, não se iluda com nenhum outro, tá bom? E as traps, você tem que ter uma quantidade maior de traps, né? Pra sempre você conseguir fazer essas jogadas de qualquer trap na mão, né? Então o Weaver é muito bom quando você não começa, o Weaver é ótimo, limpa o campo do oponente, e se você começa, você consegue descartar com tranquilidade. E o mesmo vale pro Impermanence, Impermanence é uma carta boa, ponto, mas se precisar, você consegue descartar também. Extra deck são três pudicas, uma Jasmine, uma Atipus, o Assess é bem bom, no Master Duo menos, mas no TCG você toma Barrier, você toma coisa pós-side, né? Então às vezes você não pode ir pra XYZ, além do mais, ele resolve coisas na mesa, então o Assess é bem bom nesse deck. duas Pinguiculas e essencial, uma pra você jogar, a outra pra você matar, a Alômero só pra matar, a Raflesia, às vezes entra, não é sempre que entra no nosso combo de rica, nosso full combo, a gente nem faz a Raflesia, então uma só. O Redoer, ótima carta, quando você consegue fazer ele com uma trap, muito, muito forte, porém, é muito comum você estar locado pra inseto ou planta, então o Redoer entra pouco. Mas na maior parte das vezes, quando a sua jogada é fraca, cara, eu faço um XYZ só, é melhor fazer o Redoer do que a Raflesia, o Redoer é mais forte que a Raflesia. Daí nós temos o pacotinho de rica, né? A estrena e a teardrop, e os eus nesse deck é muito bom, no TCG usar dois eus faz super sentido pra jogar versus o Castira, né? No Master Duel você não precisa se preocupar, inclusive tá limitado. Eu colocaria aquele Hyperitron, Hyperiton, aqui no lugar dos segundos eus, no Master Duel, certo? Então tá aqui, completinho, o Rica Trap Tricks, todos os combos, ou copo 90% deles, e aqui do lado tem outro vídeo, provavelmente um vídeo de eu jogando de Rica Trap Tricks pra você ver um pouquinho mais, tá? Muito obrigado, a gente se vê na próxima, tamo junto, até mais. Trap Tricks